Música Olá a todos e bem-vindos ao Magazine de Badminton. Nesta edição teremos o Campeonato Nacional de Equipas Mistas Sénios da 2ª Divisão, uma das provas mais importantes do calendário competitivo da Federação Portuguesa de Badminton. Este torneio desenrolou-se durante dois dias, como habitualmente, no Centro de Alto Rendimento de Badminton das Caldas da Rainha. Começamos o resumo desta jornada com o jogo de pares homens entre João Madeira e Rui Santos, do Clube Académico de Odivelas, e Emanuel Leitão Paulo Mendonça, do Núcleo Sportingista de Tires. Um encontro muito rinhido com 3-7, 21-18, 20-22 e 21-16 a favor do Tires. Em pares senhoras, Cristina Freitas e Jenny Furtado de Odivelas defrontaram Isabel Matias e Verónica Amador do Tires. O jogo foi muito regular, como se vê pelo resultado, 21-10 e novamente 21-10 para o Núcleo Sportingista de Tires. No jogo de pares mistos, Ana Albuquerque e Emanuel Leitão do Tires também levaram a melhor sobre João Fragoso e Sandra Silva. O Núcleo Sportingista de Tires ganhou este encontro por 4-1. A única vitória do Tires foi em Singulares Homens com Daniel Mendes contra Pedro Velez. O Clube Académico de Odivelas ainda tinha pela frente mais 3 encontros. Um contra a Escola Secundária Dona Maria II, outro com o Movimento Desportivo das Caldas da Rainha e, por último, o Fama Licença Atlético Clube. E foi nesse que Jenny Furtado teve a oportunidade de jogar contra uma das melhores atletas portuguesas, Sónia Gonçalves, do Fama Licença. A atleta do Odivelas não conseguiu passar do meio do marcador, no entanto, foi uma boa experiência para uma jovem que está a entrar na alta competição. Daniel Mendes está satisfeito com a participação dos colegas e justifica os resultados. Acho que está a ser positiva, estou a fazer bons jogos, estou a tentar não falhar, estou a ser consistente e pronto, e fazer o meu melhor, é o que sei fazer, é jogar badminton e pronto. Acho que estamos a fazer uns bons jogos, falhou um bocadinho de consistência, falta um bocadinho de trabalho por parte de alguns do caos, mas acho que fizemos uns bons jogos e estamos prontos para dar mais luta aos outros clubes. Estamos um bocadinho mais fora do que nós, porque somos um clube ainda a formar-se e acho que está tudo bem. João Fragoso jogou ao lado de Daniel Mendes contra António Paiva e Rafael Miguel do Movimento Desportivo. O resultado foi igual em ambos os setes, 18-21, a favor do Odivelas. Houve apenas mais um jogo que pendeu para a equipa, o de Singulares Homens com Daniel Mendes contra André Fernandes. No final do campeonato, o clube académico de Odivelas ficou no quinto lugar da tabela. No encontro entre o Movimento Desportivo das Caldas da Rainha e o Famalicense Atlético Clube em Singulares Homens, no noçado o Famalicense venceu por 19-21 e 18-21 ao Rafael Miguel do Desportivo. No jogo de pares homens, Rafael e António Paiva venceram Eduardo Pereira e Miguel Pereira de Famalicão. Beatriz Ferreira do Movimento Desportivo também não conseguiu segurar o jogo de Sónia Gonçalves, que dominou de princípio a fim os dois setes. O mesmo aconteceu no jogo de pares misto. Sónia e Nuno derrotaram António Paiva e Sónia Lopes das Caldas da Rainha. No jogo de pares senhoras, Adriana Gonçalves e Silvina Guimarães queriam arrecadar mais um ponto para o Famalicense. Mas Vera Martinho e Beatriz estragaram-lhes o plano ao vencer dois dos três setes. No final deste encontro, o Famalicense vence o Movimento Desportivo das Caldas da Rainha por 3-2 e no encontro com o Núcleo Sportinguista de Tires, a equipa das Caldas também perdeu por 3-2. Beatriz Ferreira voltou a entrar em campo para cumprir o último encontro desta jornada contra a escola secundária Dona Maria Segunda. Neste jogo, teve pela frente Ângela Leite, que não resistiu à vontade de vencer de Beatriz, tendo terminado com 21-16 e 21-16 novamente para o Movimento Desportivo. No jogo de pares misto, Beatriz e António Paiva perderam contra Catarina Silva e Jorge Carvalho da Dona Maria Segunda. A equipa das Caldas só conseguiu vencer os jogos de singulares senhoras e pares homens, o que não foi suficiente para subir ao pódio. Depois das contas feitas, ficou em quarto lugar, com três derrotas e uma vitória contra o Clube Académico de Odivelas. Beatriz Ferreira acredita que teve uma boa participação neste torneio. Acho que, no geral, os três jogos que fiz até agora, das deles correram bastante bem, o singular e o par senhora. O singular, que era o mais difícil, que era contra a Sônia Gonçalves, acho que é uma das nossas melhores nacionais. Eu não entrei muito bem no jogo, mas acho que o segundo sete até foi melhorzinho, ela está a jogar muito bem. Então, pronto, teve uma prestação, digamos que mais ou menos. No encontro entre a escola secundária Dona Maria Segunda e o núcleo esportinguista de Tires, em Singulares Senhoras, Catarina Silva da Dona Maria Segunda defrontou Verónica Amador do Tires, num jogo com três setes. No primeiro, Catarina começou a tentar perceber o jogo da adversária e perdeu por 16-21. Começando depois a sentir-se mais à vontade e leva o segundo jogo até aos 23-21 e, no último, volta a vencer por 21-18. Verónica Amador é nova nestas compulsões e aproveita o momento para começar a entrar no ritmo que é imposto neste torneio. É o meu primeiro torneio, tenho ganhado mais experiência com estes torneios, faz-me envolver. Tenho andado a tentar ir lá fora para ganhar outros torneios e para ganhar mais experiência. Estes torneios ajudam, principalmente a saber jogar em equipa, não só em singulares. No outro jogo entre estas equipas, mas agora em pares homens, Ângelo Santos e Jorge Carvalho da Dona Maria Segunda contra Paulo Mendonça e Pedro Velez do Tires, tentaram fazer um jogo forte porque de ambos os lados estavam os treinadores de ambas as equipas. Paulo Mendonça quis acompanhar Ângelo em todas as jogadas, mas a sorte, ou o saber, é que deu a vitória final à escola secundária Dona Maria Segunda. O treinador do núcleo esportinguista de Tires explica-nos como estão a evoluir na modalidade, a vivência dos atletas é que têm formado esta equipa. Trazemos a experiência de alguns jogadores, de um deles que é a seleção, de outro que foi a ex-seleção. Temos aqui duas gerações de jogadores mais novos, outros com uma outra experiência, e essa é a nossa mais-valia. Os mais velhos puxam os mais novos, os mais novos ensinam sempre alguma coisa aos mais velhos, e é por aí. Em Singulares Homens, Ângelo Santos debate-se com um dos melhores jogadores do Tires, Manuel Leitão, atleta da Seleção Nacional de Séniores. O jogo foi muito duro na primeira parte, ambos queriam mostrar ao que vinham, andaram de ponto em ponto, até que Manuel Leitão faz a diferença, ao vencer por 21-19, no segundo set aconteceu o mesmo, só que com uma diferença maior, 21-16. A minha equipa neste momento está a disputar o quarto encontro da segunda divisão, até agora ganhámos todos os jogos, todos os encontros, quinhentos, mas até agora conseguimos ganhar todos, e tem sido positivo até agora. Eu participei em todos os encontros, fiz o máximo de jogos possível, que são dois, por jogador, e até agora consegui ganhar todos, e por isso tem sido bastante positivo para os da minha equipa. Verónica Amador volta a entrar em campo, mas agora contra outra equipa, o Famalicense Atlético Clube com Adriana Gonçalves. As duas jovens estão pela primeira vez em competições séniores, daí que tentam aplicar todas as técnicas nas suas jogadas. Esta partida teve que ir até ao terceiro set para ficar resolvida, no primeiro Verónica faz 21-16, depois Adriana tomou conta da situação, vencendo os seguintes. Neste encontro, o núcleo suportinguista de tiros só conseguiu vencer em pares homens, com Manuel Leitão e Pedro Velez contra Eduardo Pereira e Miguel Pereira. Adriana Gonçalves está satisfeita com a participação neste campeonato nacional de equipa sénia. Este campeonato nacional está me correu bem. Perdi um jogo a paz senhora, mas hoje de mim fiz jogos bons, e estou a gostar bastante da experiência. É um ritmo diferente do campeonato nacional e equipas mistas não sénior. No encontro entre a escola secundária Dona Maria II e o Famalicense Atlético Clube na vertente de pares homens, Eduardo Pereira e Miguel Pereira não conseguiram segurar a dupla da Dona Maria II, Ângelo Santos e Jorge Carvalho. No primeiro set ainda deram luta até aos 21-19, mas no segundo as pernas não aguentaram a pressão e ficaram-se pelos 21-11. Ângelo Santos está a impulsionar este clube que arrancou com a modalidade no desporto escolar. Este projeto não nasceu comigo. Este projeto eu abracei-o há cerca de um ano e meio, quando fui viver para o Norte. Era uma escola onde os alunos, maioritariamente que já estavam no desporto escolar e queriam jogar o desporto federado, uniram-se e criaram um clube com o nome da escola. A escola facilita-nos as instalações esportivas para nós treinarmos, dá-nos o nome e, no fundo, é um grupo de alunos da escola que se juntou num clube federado. Na vertente de Singulares, Ângelo entra à vontade no jogo com o Nuno Sado, fama-license. Em termos de pontuação, o resultado foi curto, 21-14 e 21-12 para a Dona Maria Segunda, mas a duração do jogo foi longa, o ritmo era intenso e com uma perseguição permanente ao volante. Houve muita gente de olhos postos nesta partida, uns para ver o que lhes iria calhar a seguir, outros pelo espetáculo de badminton que estava a desenrolar-se em campo. Apesar de ter uma equipa pequena, Ângelo Santos quer grandes resultados para os atletas que treinam. O ambiente é muito bom da equipa, estamos muito concentrados e muito unidos naquilo que queremos fazer. Viemos para participar e para fazer o melhor resultado possível e, felizmente, o melhor resultado ainda pode ser campeão nacional, portanto, acho que é muito positivo. E eles, tanto eu, quando estou fora do campo, os ajudo, quando eles também estão fora e eu estou dentro do campo, eles também me ajudam bastante. E também tentam dar a opinião deles e fazer-me ver aquilo que eu estou a fazer mal, porque quando estamos dentro do campo é completamente diferente. É tão mais fácil de estar atrás da cadeira. Em pares senhoras, Ângela Leite e Catarina Silva, da Dona Maria Segunda, tiveram uma tarefa muito difícil ao procurar vencer a dupla de Famalicão, Sónia Gonçalves e Silvina Guimarães. Esta partida teve também três sets, o primeiro a favor de Ângela e Catarina, o segundo para Sónia e Silvina e o derradeiro para as meninas da escola secundária. Este foi o primeiro encontro do campeonato e que muito contribuiu para a consagração da equipa da escola secundária Dona Maria Segunda, venceram por 4-1 o Famalicense. No segundo tiveram o núcleo esportinguista de Tires, perderam por 3-2, a seguir voltaram a vencer com o mesmo resultado o clube de académico Odivelas e por último, o que lhes garantiu o título, foi com uma vitória sobre o movimento desportivo das calas da Rainha, novamente por 3-2. A equipa foi muito equilibrada em toda esta competição. Em pares mistos, Ângela e Eduardo Peixoto venceram por 14-21 e 12-21 Silvina e Miguel Pereira do Famalicense. Na última partida, a escola secundária Dona Maria Segunda estava a disputar o primeiro ou o quarto lugar, uma diferença muito grande, como nos explica Catarina Silva, que queria ver o esforço recompensado. É enorme quarto lugar. Há mérito, mas não foi reconhecido. E no primeiro lugar, acho que nós tivemos todo o mérito e nós merecemos, nós treinamos, nós empinhamos, tivemos um grande espírito de equipa e acho que isso foi compensado. Se não tivesse brinado neste jogo, só passo no primeiro lugar para a primeira divisão, nós conseguimos passar, para o ano vai ser mais difícil, mas nós estamos aqui, vamos treinar. Estamos aqui também para tentar desportar do primeiro, sei que vai ser difícil, mas é esse o nosso objetivo, claro. Contas feitas, a tabela classificativa final deste Campeonato Nacional de Equipas Sénior ficou assim ordenado. No terceiro posto, o núcleo esportinguista de Tires, na segunda posição, o Famalicense Atlético Clube e, em primeiro, a escola secundária de Dona Maria II, que, para além de levar a taça a Henrique Pinto, no próximo campeonato, assegurou a sua presença na primeira divisão. Terminamos este magazine, mas as competições continuam. Visite o Facebook oficial da Federação Portuguesa de Badminton e acompanhe outras competições. da Federação Portuguesa de Badminton e acompanhe outras competições. Tchau.